Teste de som e luzes, repassa os vídeos que serão exibidos no telão, cabos pra cá, cabos pra lá, reuniões de equipe, caixas circulando, acerta as câmeras, credenciamento ok, é a construção de um grande evento, não apenas um show, mas para tudo dar certo é necessário um arsenal de equipamentos e muita gente. Assim foi a produção do Domingo da Família, que o SBT realizou na Beira Mar Continental, em Florianópolis, no último final de semana. E se no palco preparado para o evento muitos ajustes estavam sendo feitos, o elenco da novela Carrossel estava também cuidando dos últimos detalhes para arrasar no canto e na dança, em um ensaio bem animado. As crianças têm um ritmo de gravação muito forte no SBT, então a gente fica um tempo sem fazer as apresentações, então momentos antes precisam lembrar da coreografia, lembrar da letra, se familiarizar com o espaço, não tem que entrar assim, aí entra e faz qualquer coisa, tem que ter cuidado com as crianças. Tudo pronto, ensaios terminados, equipe técnica a posse. É hora do show começar e do público aproveitar cada momento, preparado com muito carinho por uma grande equipe. E nos bastidores, a Bolota e sua turma estavam no aquecimento. Era a primeira atração da tarde a pisar no palco na tarde de domingo. Nossa, a expectativa deles é imensa, né? E a Bolota também aqui está com o coração a mil, aguardando essa entrada espetacular que vai ser esse show, né? Enquanto a Bolota colocava todo mundo pra dançar, quem se concentrava para uma participação especial eram os personagens do musical O Sonho do Cowboy, do Parque Beto Carreiro World. É sempre uma emoção entrar em cena como o Beto, né? Que é o grande cara. Mas a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, comemorando essa grande conquista de vocês, que é vice-campeã aqui no Estado e mais o canal HD. Então, assim, pra gente é muito importante estar aqui presente com vocês. Enquanto o show rola no palco, nos bastidores as crianças batem fotos com seus ídolos, vem de pertinho aqueles artistas que eles assistem pela televisão todos os dias. E os pais têm que acompanhar. Satisfação também de uma das atrações mais aguardadas do evento, a famosa e mais amada dupla de palhaços do Brasil, Patati e Patatá, que também estavam na primeira edição do Domingo da Família. E eram só alegria antes de subir ao palco, batendo muitas fotos com a criançada. Quatro minutos pra começar o show do Patati e do Patatá e eles estão aqui se concentrando. Quanto tempo vocês levaram pra produção? A gente leva pouco tempo, é mais o tempo da gente colocar roupa de festa, ficar bonitão e aí a gente tá preparado já. Mas a gente fica um pouquinho ansioso, né, porque a gente sabe que tem muitas famílias lá fora, todo mundo veio pra curtir essa grande festa da SBT e a gente tá, assim, um pouquinho ansioso pra entrar logo no palco. E nós chegamos hoje aqui em Floripa e nós gostamos muito dos nossos amiguinhos daqui de Santa Catarina. Quais são os ajustes que você tem que fazer antes deles entrarem no palco? A gente tem que ver como é que o som tá, se o painel de LED, a iluminação, se tá tudo de acordo com o que eles querem, né, pra fazer o show melhor pro povo todo aí, né. No palco a energia das atrações contagiava o público. Uma multidão tomou conta da Beira Mar Continental e que ficou animada também com os apresentadores do SBT Santa Catarina e o Diane Silva e Marcelo Martins, que foram os mestres de cerimônia de uma tarde de alegria. Eu me sinto muito emocionado quando eu consigo estar em contato com as pessoas, ver a alegria de crianças, principalmente. Quem também participou da apresentação dos shows e levou a sua energia para o Domingo da Família foi Léo Coelho, do programa Bom Vivã, exibido pelo SBT Santa Catarina. A expectativa é a máxima possível, o coração tá batendo mais forte, vai começar, aí o Diane e o Marcelo estão prontos. Eu tenho certeza que você vai adorar o programa que vai ao ar dia 15 de novembro aqui no SBT Santa Catarina, em alta definição. Beijo pra vocês. Energia, alegria e expectativa dominavam vários coraçõezinhos da plateia, todos esperando a turma do carrossel, que estava no camarim, abastecendo as energias. Vamos invadir o camarim da turma do carrossel, saber o que a Maria Joaquina, o Cirilo, o Kokimoto estão fazendo. Gente, a turma do carrossel está aqui sim. Olá pessoal, tudo bem? Oi, tudo ótimo. É hora do lanche, pra ter energia pro show? É isso mesmo, pra gente entrar forte assim e brincar bastante. Estamos bem preparados, né, a gente tá comendo uma pipoquinha, pipoquinha doce, a gente tem achocolatado, tem refri, tudo pra gente ficar bem, com bastante energia. O que que não tem? Porque eu tô vendo que tem tudo aqui no cabelo, tem chocolate, tem pipoca, tem refrigério, o que que não tem? Ah, eu acho que juntos, juntos. A gente tá se divertindo bastante aqui conversando, numa rodinha, e pra gente poder ter bastante energia, brincar bastante. A melhor coisa que a gente tem que tá quando a gente entrar no palco é o sorriso, e a gente tá aqui sim, que bom, a gente tá aqui comendo um pouquinho, né. Bom, a gente de vez em quando, quando tá meio, assim, meio esquecido, dá um esquecimento na cabeça da coreografia, a gente passa rapidinho. A gente costuma fazer uma reazinha antes do show também, de vez em quando a gente faz. Mas assim, eu acredito que a gente tem que entrar relaxar, assim, a gente tem que conversar, brincar antes do show, pra entrar, assim, naquela expectativa, né, naquela brincadeira. Porque assim, entrar nervoso, dá aquele frio na barriga e não consegue fazer o show direito, né. Então tem que relaxar, tem que brincar, mesmo que na hora do show meter bala. Missão cumprida, a criançada cantou, dançou, vibrou no Domingo da Família, que reuniu pais e filhos, na gravação do Feriadão do SBT, que será exibida na manhã do dia 15 de novembro. E aí, é só conferir o resultado final de todo um trabalho, feito com muita dedicação pela equipe do SBT Santa Catarina. E aí, é só conferir o resultado final de todo um trabalho, feito com muita dedicação pela equipe do SBT Santa Catarina.